Fala aí, Primos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Infelizmente, rolou um acontecimento, rolou uma tragédia, rolou um grande problema aí em Brumadinho. E vendo todas aquelas imagens, aquelas cenas horripilantes, eu entendi que eu precisava fazer a minha parte. E eu comecei a refletir. Poxa, o que eu entendo? No que eu sou bom? Como eu posso contribuir com isso? E aí eu entendi que eu sou bom em investimentos, claramente. É sobre isso que eu falo na maioria dos meus vídeos aqui no YouTube. E aí eu decidi fazer uma coisa diferente, para eu poder ajudar as pessoas lá de Brumadinho. Ou tentar ajudar, pelo menos, as pessoas. Então, o que eu vou mostrar no vídeo daqui a pouco para vocês foi o que eu gravei de manhã, hoje, logo na abertura do mercado. E como eu tenho uma expertise em investimentos, eu entendi que eu poderia, através dos investimentos, fazer uma operação que me daria dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, não iria utilizar para mim, e sim para ajudar as pessoas de Brumadinho. Então, eu fiz uma operação hoje pela manhã, inclusive envolvendo ações de vale. Eu fiz um day trade, é algo que foge um pouco da minha filosofia, mas, num momento como o de hoje, em que você tem muita emoção rolando, existem muitas oportunidades para você lucrar com isso. Mas eu não queria pegar esse lucro e colocar no meu bolso. Eu queria pegar esse lucro e ajudar as pessoas de Brumadinho. Então, agora você vai ver o vídeo do que eu fiz de manhã, e logo depois disso, você vai ver o que eu fiz com o dinheiro que eu obtive com o lucro dessa operação. Veja aí. Vale aqui, está indicando que vai abrir 10,15. 10,15. Quando tem um volume muito alto no leilão, eles vão prolongando o momento de abertura. Então, você vê que cada ação tem um momento diferente. 10,7 para Gerdau, 10,7 para Osiminas. E quando tem um volume muito grande, ou uma alteração muito brusca nos preços, isso aqui prolonga o leilão, que é para basicamente deixar o mercado ciente de que tem alguma coisa rolando nesse papel aí. Aliás, os preços de abertura é o seguinte, quando a pessoa coloca abertura, quando aparece aqui no Robroker abertura, significa que ela não se importa com o preço que vai abrir. Ela vai comprar. O preço que abrir, sendo negociado, ela vai comprar. Caso as ofertas se encontrem, tá bom? Ou seja, tem uma prioridade de venda. Então, aqui você tem gente vendendo a R$28,08. Não significa que vai vender a R$28,08. É que é um leilão, né? Então, tem várias vendas, várias compras, e eles vão se encontrar em um preço único, né? Eu estou disposto a comprar até mais ou menos 15% de queda. Valeu a R$47,72. Vou colocar uma ordem aqui, comprando. Comprar R$800,00, quantidade, dá R$47,72. Dá R$38.000, não. Dá R$800,00, não. Dá R$600,00. Isso aí. Vou comprar mais ou menos R$600,00. Vou deixar comprando aqui. Validade hoje. Sim. Comprar vale 3, R$600,00, quantidades. R$47,72. Isso aí. Ok. Então, mandei minha ordem. Vou deixar a boleta aberta aqui. Vamos acompanhar. Vamos ver o que acontece. Agora é R$10,12. E, no, pelo menos o que eu estou fazendo aqui não é para você replicar, não, tá? É que é meu dinheiro. Skin The Game eu faço aqui, então... Não é uma recomendação. De longe. Não é uma recomendação. Não recomendo que vocês façam isso. Na verdade, o meu único intuito em fazer isso é... Ter um ganho aqui, para pegar esse excedente. E... Ajudar o pessoal de Brumadinha. Ok? Ó. Adiou o leilão mais um pouquinho. Dá para R$10,16. Porque tem mais gente entrando, ó. Está vendo que está aumentando muito forte o número de compradores? Porque eles estão olhando e falando assim... Poxa, 20% de queda não faz sentido em Vale. Né? R$10,15 o leilão. Está muito próximo de abrir e deve abrir esse preço, hein? Vamos ver. Só para vocês entenderem. Eu coloquei uma compra no valor de R$47,72. Vocês estão vendo aqui? E na Vale, a gente tem um preço de R$46,00, né? Saindo com o preço teórico. Significa que, como o meu preço de compra está acima de R$46,00, que é o preço teórico... Se o papel abrir agora... Olha, foi adiado mais um minuto. Se o papel abrisse agora, eu levaria o preço teórico, que é o de R$46,01 aí. E aí fica uma coisa muito emocionante nesse momento, primos. Porque tem muita gente olhando para esse leilão agora. Muita gente. O mercado inteiro está olhando para esse leilão agora. Então, eles ficam olhando e falam... Putz, será que está muito barato? Vou colocar um lote grande na compra. E aí tem gente desesperada falando... Pô, vou colocar um lote grande na venda que eu quero sair. E sempre que tem uma oscilação, o papel... É... O papel adia mais um minuto o leilão. Opa! É isso aí. Abriu. É isso mesmo. Compramos a R$45,00. Vamos lá. Agora vamos ver... O que vai acontecer com os preços ao longo do dia. Então, compramos aqui. 600 quantidades a R$45,00. Coloco aqui uma venda. Uma venda a R$45,50. R$0,50 aqui. Estou vendendo 600 aqui. Beleza. Coloquei uma venda aqui. R$45,60. E vendemos. E é assim que a gente faz o famoso trade do bem, primos. Ó. Então a gente... Só para mostrar para vocês o que aconteceu. A gente comprou 600 ações a R$45,00. Ok? Pagamos R$27,000. E a gente vendeu a R$45,60. Então a gente teve um lucro de R$0,60 por ação. Vezes 600, deu R$360,00. Vou pagar um imposto de renda sobre isso, né? Vou pagar uma DARF de 20%, que vai dar de R$72,00. E temos R$288,00. Então o que eu faço com isso? Agora vamos ajudar a galera de Brumadinha com o trade que a gente fez nas próprias ações de Vale. Com um grande propósito. Propósito de ajudar a galera que está passando por esse momento absurdo, essa tragédia absurda. Que... Enfim. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Como vocês viram agora, eu lucrei R$360,00 nessa operação sem tirar taxa corretária, sem tirar embolumentos e tudo mais. E tem um imposto de renda para uma operação de day trade que é de 20%. Que, aliás, eu vou gravar num vídeo separado para te mostrar como que eu vou pagar essa DARF. Eu vou fazer ela de verdade para você aprender. Então, no final das contas, eu tive um lucro de R$288,00. E é esse valor que eu vou doar para o pessoal de Brumadinho. Eu percebi que tem alguns aplicativos realizando algumas ações muito interessantes como a Rappi, como o Uber Eats, como o iFood. E eu peguei aqui o Uber Eats para fazer essa doação. Eu tentei pelo da Rappi, mas, enfim, não achei lá. Sei que ela fez essa ação porque viu um monte de site. O iFood eu vi também que fez, mas, enfim. Aí entrei aqui pelo da Uber Eats mesmo. Kaique, bota na tela do meu celular. Eu estou aqui no aplicativo do Uber Eats. Não estou sendo pago para isso. Está bom? Isso aqui é, enfim, estou fazendo mesmo. Então, cliquei aqui no Juntos por Brumadinho. Temos R$288,00. O que você acha, Kaique? Você acha que o pessoal precisa de água lá? Água, vamos colocar aqui. Quanto de água, você acha? R$100,00? Está R$2,00. Putz, eu passei aqui uns R$2,79. Vou botar uns R$100,00 de água. Então, vai dar R$36,00. Água sanitária, escova de dente. Eu vou colocar a de escova de dente. Escova de dente? Quanto de. Três unidades cada uma. Vamos botar mais uns R$100,00 de escova de dente. Aqui. Então, a gente tem R$202,00. A gente precisa de mais R$86,00, mais ou menos. Cara, fralda. Fralda é importante. Fralda é importante. Vamos doar um pouco de fralda aqui. R$49,00 de fralda. R$251,74. E sabonete? 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 Opa, fralda não aqui. Sabonete. Cadê sabonete? Perdi. Aqui. Sabonete em barras. Deixa eu ver. R$296,00. Tá. Passou um pouquinho aqui. Mas é isso. Então, vamos lá. Ver carrinho. Ah, não. Mas como que eu faço para doar aqui? Eu pus meu endereço. Ixi. Precisa tirar meu endereço aqui. Tá. Tá, mas onde que... Não é para entregar na minha porta. Pessoal, desculpa aí. Eu parei no meio aqui a gravação porque estava mandando para o meu endereço. E aí eu fui pesquisar e eu entendi que na verdade aparece o seu endereço, mas vai direto para um centro de distribuição ali deles. Então eu parei, fui voltar agora para continuar essa doação, mas está indisponível na Uber Eats. Então assim que voltar eu vou fazer de novo. Mas não se preocupa, depois vai para o meu Instagram, o Thiago.Negro, e vou deixar aqui em cima ou aqui em cima. E enfim, eu vou fazer essa doação por lá e vou mostrar os prints da tela para vocês. Poxa, e aí um questionamento para as empresas que são expostas a esse tipo de possibilidade. Vamos tomar cuidado. Isso é que não faz mais sentido a gente ter um pouquinho mais de carinho nessa hora, um pouquinho mais de olhar clínico para tentar evitar com que esse tipo de problema aconteça. Então vamos refletir sobre isso. E se você também ajudou Brumadinho de qualquer forma, não deixa de clicar no gostei desse vídeo. Ok? Valeu!